A FGV tem uma tradição de mais de 75 anos no Brasil, uma das maiores think tanks do mundo e uma das mais renomadas instituições de ensino e pesquisa em nosso país. A capital mineira é um dos principais polos de desenvolvimento do Brasil, colaborando com setores estratégicos como inovação, tecnologia, startup e economia. Com isso, a FGV traz para Belo Horizonte programas e modalidades que se alinham com a demanda da cidade para a formação de líderes e executivos de qualidade. A nova sede em Belo Horizonte é um espaço moderno e inovador, projetado para proporcionar a melhor experiência de aprendizado possível. Temos um charmoso espaço de convivência que permite o networking, um mini auditório, cabine de estudos, tudo para proporcionar um ambiente ideal para o desenvolvimento profissional. O corpo docente é altamente qualificado, composto por profissionais atores do mercado e pesquisadores. Ou seja, eles têm a mesma linguagem dos alunos, eles podem trazer casos reais, podem escutar dos alunos e transformar isso em aplicações práticas na sala de aula. A FGV BH oferece uma variedade enorme de cursos de educação executiva, entre eles o MBA em gerenciamento de projetos, gestão empresarial, gestão comercial, tecnologia da informação, entre outros. Adaptada a novo estilo de vida, a FGV conta com MBA Blended, ou semipresencial, um formato que combina aulas presenciais com aulas remotas. As aulas remotas ficam gravadas e, ao final de cada disciplina, temos uma atividade que promove a aplicabilidade do conteúdo que foi dado em sala de aula. Os diferenciais de ensino incluem, obviamente, a qualidade do corpo docente e também a ideia do princípio da andragogia, na qual a gente entende que o adulto aprende fazendo analogias com o seu ambiente de trabalho. Significa que a explorar mais estudos de casos, simulações, exercícios e tudo que possa remeter ao ambiente de trabalho do aluno, de forma que ele possa aplicar o mais rapidamente possível tudo aquilo que ele viu em sala de aula. O que mais me impactou no curso do MBA da FGV foi a didática dos professores e a relação que eles traziam da prática em relação àquilo que a gente faz no nosso dia a dia. O curso tem uma meabilidade de horário que é muito importante para nós, nos da área de saúde, porque a nossa dinâmica de horário, por vezes, compromete a eficiência da conclusão do curso. A FGV BH nos facilita uma convivência muito grande com vários gestores de outras áreas, aumentando a experiência na conclusão dos nossos objetivos. O que mais me impacta é poder praticar e levar o conhecimento a cada aula, a cada disciplina, para o meu time, para a empresa e até para a sociedade, porque a gente só aprende quando a gente compartilha. A FGV é reconhecida como uma instituição de ensino de excelência devido a sua sólida reputação, compromisso com a qualidade acadêmica, tradição em pesquisa e inovação, além de sua contribuição significativa para o desenvolvimento no Brasil. Temos o compromisso em oferecer aos nossos alunos as melhores condições e criar oportunidades para que eles alcancem a realização de seus sonhos e o sucesso em sua trajetória profissional. Venha nos visitar e conhecer mais sobre a FGV. FGV.